Bom, e na Turquia, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a necessidade de aprovação da CPMF pelo Congresso Nacional. A contribuição provisória sobre movimentações financeiras foi cobrada no Brasil durante 11 anos. Agora o governo propõe a volta do imposto com uma alíquota de 0,2%. Nos últimos anos, fomos o governo que mais diminuiu o imposto. Não é uma questão de opinião, é de números. Pois bem, nós fizemos um grande esforço de reequilíbrio fiscal. Esse esforço de reequilíbrio fiscal agora vai requerer de nós. Além de todas as medidas de redução de despesa que nós tivemos, vai requerer de nós, para poder fechar as contas e fazer um superávit, vai requerer do Brasil a consciência e a responsabilidade para aprovar a CPMF. Isto nós vamos ter de discutir com a opinião pública, vamos ter de discutir com os senhores parlamentares, vamos ter de discutir com todos os prefeitos, vereadores, governadores, enfim, com toda a sociedade brasileira. Porque é uma questão fundamental para o Brasil se ancorar, estabilizar e ter condições aí de acelerar o processo de saída da crise. Obrigado. Obrigado.